Vamos rever o conceito de função antes de falarmos sobre o que significa, sobre o que é que é o domínio de uma função. Então, podemos ver uma função como algo... Vou pôr uma função nesta caixa aqui. A função recebe valores e, para um dado valor, vai produzir outro, a que chamamos f de x. Por exemplo, suponhamos que temos a função f de x igual a 2 sobre x. Neste caso, deixem cá ver. Se esta é a função f e se eu introduzisse o número 3, f de 3, ou seja, o que a função produz, já sabemos quanto dá. Temos isso definido aqui. Será igual a 2 sobre 3. Será igual a 2 sobre 3. Então, este valor introduzido gerou este outro valor. Se introduzíssemos π na função f de π, quando x é π, produzirá f de π, que é igual a 2 sobre π. Então, podemos escrever 2 sobre π. Foi bastante fácil descobrir o que é que a função produz. Mas, agora, vamos fazer uma coisa interessante. Vamos tentar introduzir 0 na nossa função. Se introduzirmos 0, a função diz-nos o que é que produz. Esta definição diz-nos o que tem de produzir. Se eu tentasse escrever x igual a 0, esta definição, bem, f de 0 seria 2 sobre 0. Mas 2 sobre 0 é indefinido. Deixem-me escrever. Isto é indefinido. A definição desta função não nos diz o que fazer realmente com o 0. Dá-nos uma resposta indefinida. Esta função não é definida aqui. E o resultado é este ponto de interrogação. Isto diz-nos o que é o domínio. O domínio é o conjunto de valores de entrada, que também podem chamar-se objetos, para os quais a função é definida. Portanto, o domínio desta função f é o conjunto de todos os números reais, excepto x igual a 0. Então, deixem-me escrever estas noções que são tão importantes. Isto é o domínio. O domínio de uma função. O domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de entrada, de todos os valores de entrada, que também se podem chamar objetos, para os quais a função é definida. A função é definida. Ou, para os quais a função tem valores de saída, que também se podem chamar imagens, definidos. Então, o domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de entrada, para os quais a função tem valores de saída definidos. Então, o domínio desta função em particular, o domínio desta, se quisermos identificar o seu domínio, podemos dizer que é o conjunto, e estas chavetas são a notação matemática típica para conjuntos, podemos dizer que são o conjunto de x, pode pertencer, este símbolo significa, pertence ao conjunto dos números reais, mas não pode ser um número real qualquer, pode ser a maioria dos números reais, mas não pode ser zero, porque não sabemos. Esta função é indefinida quando introduzimos um zero. Portanto, x pertence ao conjunto dos números reais. Para designarmos números reais, escrevemos este r, com esta espécie de traço duplo aqui, que representa o conjunto de todos os números reais, tal que temos de referir a exceção x igual a zero, não pertence a este domínio. Então, tal que x não seja zero. x não pode ser igual a zero. Vamos tornar isto ainda mais claro, resolvendo mais exercícios. Quantos mais exercícios resolvermos, mais óbvio isto vos parecerá. Suponhamos que temos outra função. Reparem, a função não tem que ser representada por f e x. pode ser, por exemplo, g de y igual à raiz quadrada de y menos 6. Então, qual é o domínio aqui? Qual é o conjunto de todos os valores de entrada para os quais a função g tem valores de saída definidos? Aqui, vamos introduzir y e a nossa função g dar-nos-á o valor de saída, que é g de y. Bom, a função será definida desde que o que está dentro da raiz quadrada não seja negativo. Se isto for negativo, o valor desta raiz quadrada não será definido. Terá de ser algo que, se este número for negativo, como é que calculamos a raiz de um número negativo? Partimos do princípio de que estamos a trabalhar só com números reais. Então, y menos 6 tem de ser maior ou igual a zero para que a função g seja definida para esse valor de entrada y. Ou podemos adicionar 6 a ambos os lados e dizer que y tem de ser maior ou igual a 6. Ou podemos dizer que g é definido para quaisquer valores de entrada que sejam maiores ou iguais a 6. Então, podemos dizer que o domínio aqui é o conjunto de todos os y que pertencem ao conjunto dos números reais tal que y tal que sejam maiores ou iguais sejam maiores ou iguais a 6. Eu espero que isto comece a fazer-vos sentido. As funções muitas vezes são definidas assim. Mas também há funções com domínios muito estranhos. Podemos ver funções, por exemplo, h de x. h de x pode ser definida pode ser definida h de x é 1 se x for igual a π. e é igual a 0 se x for igual a 3. Qual é o domínio desta função? Convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem nisso. Esta função só é definida para dois valores de entrada. Sabemos que h de π é igual... Se introduzirmos π, sabemos que produzirá 1. E se introduzirmos 3? h de 3, quando x for igual a 3, produz 0. Mas se introduzirmos qualquer outro valor, quanto é h de 4? Não está definido. Quanto é h de menos 1? Também não está definido. Portanto, o domínio aqui, o domínio de h, é literalmente os únicos dois valores que x pode ter são 3 e π. São os únicos valores de entrada válidos. Os dois únicos números para os quais esta função está definida. Eu espero que isto vos permita começar a perceber a importância dos domínios. Nem todas as funções estão definidas para todos os números reais. Algumas só estão definidas para um subconjunto de números reais ou para outra coisa. Só para números inteiros, naturais, positivos, negativos ou podem ter exceções. Havemos de ver isso à medida que formos resolvendo mais exercícios. Vamos lá. Obrigado.